O repórter favela corre com nós, o corre de nós, dá um gás. Estamos aqui no ponto da entrada da cidade, onde foi reformado e colocado aí, né, esse banner. Olha só, levando o nome da cidade. Em parceria, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, foi instalado essas lixeiras. Tá vendo uma implantação dessas lixeiras em alguns pontos da cidade? Olha aí. Tá patrimoniado aqui. Só que é o seguinte, né, se eu não colocar o saco de lixo, deixar à disposição o saco de lixo aí também, já já, a pessoa joga um refrigerante, algum recipiente aí com o restante de líquido, já já essa lixeira vai pro vinagre, né? E deveria passar um vernezinho nela mesmo, pra proteger mais a madeira, né? Mas tudo bem. A ideia é legal, com certeza a cidade tava precisando de lixeira, mas se não tiver um saco de lixo aí, que é o que é mais barato de todo esse projeto, é saco de lixo, né? Aí não adianta. Pro coletor ter que socar a mão aí e pegar os lixos avulsos, né? Não adianta. Mas tá aí, a implantação de algumas lixeiras de eucalipto na cidade. Sem o verniz para proteção da madeira, né? Deveria passar um verniz ali, um embuia, né? Pra proteger mais a madeira e colocar saco de lixo. Se não colocar o saco de lixo e deixar a lixeira assim, meu irmão, é melhor nem deixar, entendeu? Tem que ter alguém pra ficar recolhendo o lixo e rapidamente colocar o saco de lixo.